O FIFA 22 está mesmo no virar da esquina. Todos os detalhes, as edições do jogo, a gameplay já foi vista e todos os anos há alguns recursos do FIFA que são removidos sem nenhum anúncio e apenas chegamos no jogo e vemos que já não existem, especialmente na época em que se faz a transição de uma geração do console lá para outra, tal como está a acontecer agora. Desculpem por eu ter de vir contar péssimas notícias, mas aqui vão 10 coisas removidas no modo carreira do FIFA 22. Senta e relaxa com o like e bora acompanhar a facada que aí nos deu. E se queres conversar comigo sobre este vídeo, estou aberto no Instagram para saber a tua opinião ou então nos comentários. Temos muito para falar, então bora! O primeiro conteúdo removido é um que parece que está a se tornar pior a cada ano que passa e é uma das coisas que os fãs mais ficam frustrados. É a remoção de times, licenças e até a autenticidade de um clube no jogo. E para este FIFA 22, eles perderam ainda mais licenças da liga italiana, por exemplo. E dessa vez, Atalanta e Lazio entraram na lista. As duas no mesmo FIFA. Parece que essa série da EA a perder as licenças da Itália vai continuar. Os dois clubes estarão no FIFA como Bergiamo Calcio e Latium. Mais clubes italianos morderam a bomba esse ano, como o Napoli, que já assinou um contrato e será removido no FIFA 23. E para piorar, é mesmo só para um tal de eFootball. E ainda por cima, o jogo de telefone é gratuito. Eu acho que antes era divertido, mas estamos em 2022 praticamente. E ficaram a lutar por licenças, mano. As pessoas já nem querem mais saber disso. Apenas queremos jogar. E nos Pitch Notes do FIFA 22, tem um parágrafo que fala sobre a autenticidade. E a EA mostra tudo o que irão trazer. Mas, remover licenças todos os anos no fim de tudo não muda nada. E a EA sabe do amor dos fãs pela autenticidade das cenas no jogo. E essas licenças estão a ir embora como se não fosse nada. Creio que quase todos já reparamos que a Liga Italiana está quase morta no FIFA. Tanto que há pouquíssimos modo carreira nessa Liga no YouTube. E estivemos super empolgados com a tal 5ª divisão que colocariam no jogo esse ano. E parece que nem tudo era verdade. E serão apenas adicionados alguns times desse escalão e estarão no resto do mundo. E isso não é só pela Liga Italiana. Nós vemos a situação ridícula com o Brasileirão há mais de 5 anos. E tivemos 3 recursos removidos no FIFA 21 que já estão confirmados que não estarão no FIFA 22. E eu estou a falar sobre aquele recurso do catálogo de pegar uma grande promessa, o catálogo da EA e a incorporação financeira. Eu sei que nós podemos colocar uma incorporação financeira quando começamos um novo save. E no novo modo de criar o teu clube também podes fazer isso. Mas isso é apenas no começo. Tu não podes chegar 6 anos depois e receber uma incorporação financeira. Isso era uma cena um pouco mais divertida e que ninguém reclamava da cena. E no FIFA já há mais de 5 anos não podes pedir um aumento de receita por parte da diretoria. O catálogo da EA já não existe e não estará de volta. Apenas o modo volta tem o seu próprio catálogo e é específico para aquele modo de jogo. E a estrela do futuro que podíamos tirar da nossa base era uma coisa muito fixe que tínhamos no game. Mas como a EA gosta de dinheiro isso foi colocado nas recompensas para quem compra a pré-venda do game. Então se tu não compraste a pré-venda do FIFA 22 provavelmente não terás esse tipo de estrela da base. Isso era uma cena um pouco parecida com a recompuração financeira em que podia entrar em qualquer parte da época. E com todo esse cenário já me apercebi que não teremos de volta nem o catálogo do FIFA e nem as coisas que lá tínhamos. Agora vamos para um território um pouco sensível. É acerca dos privilégios para a nova geração que chegou a menos de um ano e a EA Sports já está a dar uma atenção muito forte para isso. Enquanto mais de 80% do público ainda está na PS4 e Xbox One e por um podcast na Twitch a confirmarem que nem tudo que está a aparecer sobre os modos de jogos novos estarão na PS4 e Xbox One. Ainda há algumas coisas desse novo FIFA que não foram colocadas especificamente para o modo treinador. Primeiro, não teremos o novo sistema de desenvolvimento de jogadores ou o SPIRT. Seria interessante se pudéssemos controlar o desenvolvimento de nossos jogadores com mais detalhes como teremos no modo carreira jogador. Mas é algo que não é tão relevante assim. Outro detalhe é que eu acho que deveria ter as kartcines no vestiário. Irão ter vários cenários após os jogos no modo carreira jogador tal como vitória, uma derrota, uma vitória no final, uma goleada, um título e muito mais. Isso nos lembra muito o The Journey. Isso também é exclusivo para o modo carreira treinador mesmo sabendo que pelo menos as cenas do final do jogo seriam uma adição interessante. Outro ponto removido do jogo ou apenas foi trocado um pouquinho foram as cenas de negociações para transferências. Agora teremos um começo mais bonitinho, com os ângulos novos, câmeras, mas provavelmente iremos pular isso tudo. Sendo sincero, já era uma época boa para fazer a remoção daquelas cenas de negociações. Eu já estava a ficar um pouco cansado vendo o que estão aí desde o FIFA 18. Algo que eu pensei que viria com esse novo modo carreira de jogador eram as mídias sociais, já que a EA pegou várias cenas do The Journey, mas isso já foi removido. Era um pequeno rumor, mas não teremos no modo carreira. Aquilo era uma aba com alguns tweets de pessoas aleatórias do mundo, porque aquilo dava um gosto extra depois de uma vitória ou um golo. O futebol de hoje em dia está muito focado na mídia e isso devia estar. Agora bora falar do modo criar um clube. A cena que mais está a empolgar as pessoas esse ano, apesar desse modo ser uma junção de Proclubs e Ultimate Team, eles voltaram a colocar este modo depois de ser removido no FIFA 7. E para quem lembra isso, é uma das cenas que mais estávamos a falar aqui no canal. Mas naquele FIFA, apesar de ser na Playstation 2, era ainda mais completo do que hoje. Tinhas a escolha de patrocinadores e tudo. Treinadores adjuntos como médicos, fisioterapeuta, basicamente escolhias a tua equipa técnica. Aumento do estádio, preço dos bilhetes e tudo mais. Como alguns youtubers de FIFA famosos disseram que a EA trouxe um recurso antigo à tona. E apesar de eu estar feliz por trazerem isso de volta, isso não é um aumento de nível da EA, pois eles já fizeram melhor há algum tempo atrás. Esse vídeo foi um pouco para mostrar o conteúdo que não teremos no modo carreira do FIFA 22, com o aumento de opiniões. Já ouvimos falar também da remoção de imensas seleções africanas no game. Isso é uma cena que não tem cabimento. Há coisas no FIFA que a EA devia tentar lutar por elas. E aqui o pessoal vai apenas calar e ouvir o que vier. Espero que tenhas gostado do vídeo. Se inscreve no canal para mais conteúdo desse. Te espero no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.